Oi pessoal, tudo bem com vocês? E vamos para mais um vídeo? E o vídeo de hoje é super rápido, mas também super saboroso. É recheio souffler. Esse recheio você pode usar para bolos, que eu uso muito para bolos também. Essa receita eu usei para bolo no pote, mas você pode fazer também várias sobremesas. O fim de ano tá aí, então fica uma sugestão de recheio para sua sobremesa. E para preparar esse recheio realmente é super simples. Aqui eu tenho 400 gramas de chocolate meio amargo. Eu já derreti no micro-ondas de 30 em 30 segundos. É importante respeitar esse tempo de 30 em 30 para não queimar o chocolate. Você coloca lá 30 segundos, espera um pouquinho, mexe e coloca mais 30 segundos e assim vai derretendo aos poucos. E o chocolate que eu usei foi esse, ele é o chocolate nobre. Tá vendo que ali tá escrito chocolate nobre, tá? Ele é o mais saboroso e você pode usar da marca da sua preferência. Eu gosto muito dessa marca, mas o importante mesmo é ele ser meio amargo. Chocolate já derretido, agora vamos fazer uma ganache. Para essa quantidade de chocolate, eu vou usar uma caixinha e meia de creme de leite que dá 300 gramas. Eu usei o creme de leite de caixinha mesmo, eu até mostrei ali para vocês. E eu vou colocar o creme de leite aos poucos para incorporar bem esse creme de leite no chocolate. É só colocar o creme de leite e ir mexendo bem. E se você já estiver gostando desse vídeo, vai ser bem útil para você. Já deixa aí o seu like. Se você for novo por aqui, se inscreva. Toda semana tem novidade aqui no canal e você não vai perder, né? E ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E participem também do meu grupo no Facebook. Eu vou deixar o link na descrição. Ganache pronta, agora é só adicionar doce de leite. Aqui eu tenho 200 gramas de doce de leite. Mas se você não tiver como pesar das 5 colheres, essa minha colher é a colher de sopa, mas não muito cheias, tá? Para não ficar muito doce. Vou colocar também uma colher de sopa de emulsificante. O emulsificante você acha fácil em casa de doce e ele sempre fica lá na parte do sorvete. E o emulsificante tem de várias marcas e vários tamanhos. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns, mas você pode comprar qualquer um. Eu mesmo não tenho preferência de marca para emulsificante. A minha preferência é o que tiver mais barato, porque às vezes tem muita diferença de preço. Colocou todos os ingredientes, agora eu vou colocar para bater. Tem que ser a batedeira, tá? Porque se você tentar fazer na mão, você não vai conseguir colocar tanto ar como a batedeira coloca. E quanto mais ar você coloca nessa receita, mais ele vai ficar parecido com o soufflé. Então, vai batendo, limpando as laterais da tigela para ficar tudo por igual. O meu já está pronto. Ele fica assim, ó. Fica um recheio muito bonito. Gente, fica muito saboroso mesmo. Não fica enjoativo, tá? Fica bem suave mesmo. Agora é só deixar descansar no mínimo quatro horas ou de um dia para o outro. Eu sempre deixo de um dia para o outro. Eu deixo ele descansar na geladeira, tá? E bem tampadinho. O meu recheio já descansou e olha como que fica esse recheio. Fica perfeito e realmente fica igual o soufflé. E essa quantidade de recheio dá para fazer um bolo de 2,5 kg a 3 kg. E eu usei esse recheio para bolo de pote. Eu consegui rechear 10 bolos de pote. Olha ali, pessoal. Eu tenho um chocolate soufflé. Eu coloquei um do lado para vocês verem. Fica muito parecido mesmo. E o meu bolo de pote fica de 250 ml. E é isso, pessoal, que eu tinha para hoje. Se você gostou do vídeo, não esquece daquele like. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Até a próxima. Tchau, tchau!